E aí pessoal beleza? Aqui é o Bill Gates e hoje nós vamos começar essa gameplay aqui de Street of Rage. Já já vocês vão entender porque que o nome desse jogo é Street of Rage e eu vou repetir que faz essa foto aqui do Capitão Comum. Comprei a história do mundo dele. E aí 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 o que eu sinto, já está fazendo um tempo em que eu tirei para a gente que eu preciso já está fazendo um tempo, já está fazendo um tanto tempo já está fazendo uma coisa mais legal já está fazendo um tempo, se eu for que ele não tenha um tempo já está fazendo o tempo em vez de euả para a gente acabar com a gente Eu tava te mandando bem, eu tava lá. Eu tava me ligando pra ver que eu tô indo, pra ver que eu tô indo. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 você não falando com cada preferência, tipo, ah, essa música é de tal game, essa tela é de tal game, esses inimigos é de tal game, e por aí vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?